Este é o último painel, o primeiro a ser em língua portuguesa. Eu vou só fazer um brevíssimo enquadramento no contexto do programa Red Africa, ligado à exposição Things Fall Apart, Quando Tudo Se Desmorona, é a tradução do livro de Chino Achebe para português, e que invoca, ou pode ser lido, como Mark Neste, o resto aqui lembrou, de duas maneiras. Ou como o sonho de uma utopia se desmoronou, e ao mesmo tempo em África, e também um outro projeto socialista, ou dito socialista, também terminou com o fim da chamada Guerra Fria. É sobre este tema que a exposição se debruça, reunindo um conjunto de artistas, e com as suas leituras muito peculiares, muito idiosincráticas, deste passado, deste passado que é forçosamente lido a partir do presente. Um dos temas, eu vou só fazer um breve enquadramento, depois vou passar a palavra à Lívia Apa, mas antes de fazer este enquadramento, também queria agradecer a presença de dois dos meus amigos e camaradas nesta sessão, que muito nos honra, e que constitui um momento fundamental para nós procedermos a um ato que me parece fundamental no contexto de um programa e de uma exposição, que é uma exposição e um programa itinerante. Ele começou em Londres, continuou em Bayreuth, não em Beirute, mas em Bayreuth, na Alemanha, e tem agora um outro momento em Lisboa e em Portugal. E pareceu-nos fundamental que esse enquadramento fosse acompanhado também de uma tradução. Como é que nós lemos estas questões, enquanto, por exemplo, portugueses, é o meu caso, ou enquanto angolanos ou moçambicanos, cidadãos de proveniência vária, num momento presente. O título, portanto, antes de mais, um grande agradecimento aos presentes. Queria também avisar que temos, infelizmente, duas baixas, há duas pessoas que não puderam estar presentes à última hora. Uma é Manuel Alegre, o outro é José António Fernandes Dias, também, por isso, lamento, mas não podemos fazer nada. De qualquer maneira, estamos aqui muito bem preenchidos e os presentes poderão até dispor de mais tempo para contar as suas histórias, porque é disso que se trata. Mas, muito brevemente, um dos títulos ou subtítulos deste programa Red Africa é justamente, e aliás isso veio já ao debate hoje da parte da manhã e ontem, a questão do legado, o legado das relações culturais entre África, a União Soviética e os países da sua área de influência durante a Guerra Fria. Eu diria que, e um pouco na sequência da conversa desta manhã, que talvez fosse mais interessante pensarmos menos em legado e mais em desafio. Em que medida é que este passado pode constituir um desafio para nós pensarmos o nosso presente? E também gostaria de acrescentar-me outra ideia. É evidente que nós temos que ler sempre o passado a partir do presente, é forçoso, é impossível pensarmos o passado a não ser a partir do nosso presente, das nossas expectativas presentes, das nossas angústias, eu creio que são muitas hoje em dia, presentes. Mas eu gostaria também, talvez, de lançar aqui uma dica, uma deixa, que era inverter um pouco a ideia de que não temos sempre que olhar o passado a partir do presente, mas deixar também que o passado nos afete, e nos afete sem os filtros habituais da historiografia, que nós nos deixemos afetar num ato de imediatez, captando um pouco, desculpem esta referência um bocadinho académica, mas do Walter Benjamin, as mónadas da história, como se, de repente, fôssemos capazes de segurar o passado e o passado viesse até nós, tornando-se presente, com os seus desafios, sem nostalgia, é uma questão que também foi aqui evocada, mas com a sua capacidade ainda de nos fazer pensar. E nos fazer pensar, talvez, em qualquer coisa que não é um mero legado, mas pode constituir um desafio, sobretudo num momento como o nosso, um momento de trampismos, um momento de imensas xenofobias, um momento de encerramento de fronteiras, e pensarmos até que ponto é que este sonho de nacionalismos, com os seus elementos transnacionais e internacionalistas, pode ainda, evidentemente, transformados, alterados no nosso presente, contribuir para uma reflexão em conjunto. Uma das coisas que nós gostaríamos muito era, evidentemente, ouvir as histórias e as experiências de cada um dos presentes, porque, como nós já vimos hoje, todas estas histórias e estes passados chegam até ao presente através das memórias, e são todos eles muito complexos e muito diferentes, consoante, enfim, as vidas de cada um. Portanto, eles são livres de, como eu já lhes disse, ou já lhes dissemos, de falar sobre aquilo que quiserem, contar as suas histórias, e depois gostaríamos muito que, também, de ouvir as vossas histórias, de entrarmos em diálogo, porque é, sobretudo, pensando no público que estas sessões foram pensadas. Portanto, não vejam isto nunca como qualquer coisa de unilateral, uma lição daqui para ali, mas, muito pelo contrário, eu vou-me calar, depois, se tiver alguma coisa muito importante para dizer, pode ser que ainda não resista, mas vou-lhe ser o mais breve possível, e vou passar a palavra, então, à Alivi Apa, a quem, cuja presença também muito agradeço, da Universidade Orientale, e amiga de Portugal há muitos anos, e especialista, também, nas Áfricas, em geral, que irá, então, apresentar os nossos convidados. Bom, boa tarde a todos, como, acho que, quando se começou a pensar nos convites para essa mesa redonda, acho que o fio, digamos, fio condutor um pouco disso foi algo que se prende com um conceito que foi hoje lembrado pela colega e amiga Raquel Schaefer, o conceito de pós-anticolonialismo. No fundo, essa mesa, as pessoas que virão aqui trazer a sua testemunha, vai trazer ao debate, digamos, que já teve lugar nas duas meses anteriores, um nível, digamos, micro, daquilo que foi macro, nas intervenções mais teóricas, mais, digamos, impessoais, entre aspas, que vimos nas, portanto, que foram intervenções de investigadores, de pessoas que estudam, mas acho que pareceu importante a quem organizou esse evento, também chegar um pouco mais ao nível daquele impacto que determinados princípios, determinadas lutas tiveram na vida das pessoas. Eu não sei se é isso o legado ao qual a Manuela se referia, e que foi referido muito nos debates, tanto de ontem como hoje de manhã, mas considero que essa ideia de como, no fundo, o impacto desse macro mundo do, digamos, do pensamento e da vivência anticolonial teve na vida das pessoas, é uma coisa muito complicada de se registrar, mas não por causa disso menos necessária. Passo, portanto, a apresentar os nossos convidados. Começo pelo Julio de Almeida, mais conhecido como Juju, que é uma figura muito importante da história de Angola. Começou o seu percurso na Casa dos Estudantes do Império, até o momento em que em 1961 abandona Portugal para estudar Engenharia na Alemanha. Em 1968 muda para Algele, onde também se põe em contato com os jovens angolanos que faziam parte da delegação local do MPLA, e empenhou-se em primeira pessoa na luta armada do seu país. Julio de Almeida foi uma figura muito importante também porque conhecida, muito conhecida em Angola, porque logo nos anos depois a independência, ocupando-se do Departamento de Orientação Ideológica, transmitia os comunicados na Rádio Nacional de Angola, e ao lado dessa sua, digamos, parte profissional e política, tenho muito gosto em lembrar que o Juju é também escritor, já que publicou um primeiro livro que se chama Vai com Deus SRL, que é o primeiro livro dele e que está nesses dias, está, portanto, aqui na edição e que vai ser apresentado nesses dias em Portugal, e também, provavelmente, não sei se era uma das coisas que se calhar podia ser interessante que o Juju falasse, em que termos, também a experiência da escrita se prende, com essa vivência de testemunha. O nosso segundo convidado é Luís Carlos Patraquim, imenso poeta moçambicano, uma figura-chave da história de Moçambique, não só porque é um grande escritor, mas porque é um intelectual, no sentido cheio da palavra, comprometeu-se desde muito cedo com a história do seu país, incompatibilizou-se, como evidente, com o regime, o fato que o levou em 73 a deixar Moçambique, a mudar-se para a Suécia, foi sempre um intelectual, digamos, como já disse, no sentido cheio, não ligado só aos ofícios da palavra, mas também da imagem, já que trabalhou durante muito tempo, como já foi referido na mesa de hoje de manhã, no Instituto Nacional de Cinema de Moçambique, mas, ao lado disso, não só se dedicou à escrita enquanto prosador, poeta, guionista, mas também parte da sua reflexão intelectual se prende com um incansável registro da vida cultural de Moçambique, e não só, como, através de textos de crítica literária. Lembro-me, na pré-história da minha atividade de investigadora, que, quando comecei a estudar a imprensa moçambicana, via textos do Luís Carlos em todo o lado, e textos que, para aquela altura, eram um grande desafio intelectual, porque ele falava de autores que não eram, assim, tão óbvios a aparecerem na imprensa moçambicana. O nosso terceiro convidado é o Mamadou Bá, ativista, militante antiracista, senegalês, licenciado em Língua e Cultura Portuguesa pela Universidade de Dakar, integra vários movimentos de ativismo aqui em Portugal e faz parte da direção nacional do S.O.S. Racismo. O nosso último convidado é o escritor, ele também, dado às artes do cinema, já que fez, junto com outras pessoas, fez um belo documentário que se chama Oxalá Cresham Pitangas, mas é um escritor, já, digamos, sempre chamado jovem escritor, mesmo que tão jovem já não seja, e autor de muitos contos, romances, alguma poesia, e, com algum orgulho, doutorado da minha Universidade de Nápoles, na História da África. Portanto, passo a palavra a todos, começando pelo Juju, na ordem em que foram apresentados, e, também da minha parte, um grande obrigado à organização do evento e aos meus amigos que aceitaram participar dessa mesa. A sua eu? Sim. Muito obrigado a vocês por estarem presentes. Sem a vossa presença, nada disto teria significado. Quero também saudar os companheiros aqui da mesa, o Bá, o Mela, o Lívio, o Patraquim, o Bom Jack. Eu sinto-me embuscado ao estar aqui, mas vamos sair disto. como diz o outro, não foi bem assim, mas é parecido, diz que a vida é breve, a alma é vasta, neste caso, a vida é breve, o tema é vasto, e eu escolhi para dar este pontapé de abertura, iniciar o jogo em 4-4-2. 4 minutos para explicar como é que nós chegamos ao socialismo, 4 minutos para explicar como é que nós estivemos no socialismo, e 2 minutos para explicar como é que nós saímos do socialismo. Acho que é, chegue. Os outros minutos todos são vossos. Só se vocês tiverem algumas questões a pôr, é que me voltarão a ouvir, senão vou jogar em 4-4-2 e acabar. Como é que nós chegamos ao... Como é que nós chegamos ao... Não vejo nada. Como é que nós chegamos ao socialismo? Há dois espaços interessantes. Eu estou a falar da Angola e dos angolanos, não do socialismo em geral, noutros países e noutras latitudes. Como é que nós chegamos ao socialismo? Dois espaços. Um é o espaço do próprio interior da Angola. Colonialismo, exploração, a humilhação, etc. Tudo isso foi criando em alguns angolanos, em princípios poucos, depois mais, uma certa consciência de uma certa necessidade de atuarem no sentido de terminar com esse estado de coisas. é o tempo do Elidio Machado, do Viriato da Cruz, António Jacinto, António Cardoso, poetas e intelectuais e gente interessada. Nessa altura, constituiu-se o Partido Comunista Angolano, por essa gente, por esses companheiros que eu referi. é evidente que o que é que era o o que é que poderia ser o comunismo em Angola, um Partido Comunista Angolano. Acho que faltava tudo para a existência de um Partido Comunista Angolano. E por isso, rapidamente, desapareceu como Partido Comunista. E em seu lugar foram aparecendo várias várias organizações clandestinas, evidentemente, todas elas ilegais do ponto de vista do regime, mas que foram trabalhando entre si em pequenas células, em pequenos grupos. É tudo muito hermético. Tudo muito hermético. Mas foram trabalhando e foram assumindo consciência. Acho que o Elidio Machado foi o primeiro, não sei como se pode chamar presidente, o primeiro coordenador do Partido Comunista Angolano. Depois já falo de Viriato da Cruz, um bocadinho mais à frente. Esse é o espaço onde se fomentaram ideias, foram cimentando ligações. O outro espaço de extrema importância, sem dúvida nenhuma, foi aqui. Aqui. Em Lisboa e em Coimbra, fundamentalmente, através da Casa de Estudantes do Império. por diversos caminhos, diversas manobras, diversas oportunidades, concentraram-se. Já na segunda metade da década de 40, uma geração anterior à minha, e depois na década de 50, concentraram-se aqui em Portugal muitos estudantes das então colónias. E a Casa de Estudantes do Império, não vou falar muito, muito, muito sobre isso, mas vou falar só um bocadinho, era um espaço vital para nós. Quer para a nossa formação, quer para muitos de nós, eu quando cheguei aqui fui logo para a Casa de Estudantes do Império, no mesmo dia que cheguei ao Casa de Alcântara, levaram-me para o lar da Casa de Estudantes do Império. agradeço do fundo do coração terem feito isso. Eu tinha 17 anos, disseram-nos para falar das vivências, aí vão as vivências. Tinha 17 anos, eu sabia nada de nada. Eu nasci lá nos confins em Moçambos, aquilo é um deserto, um deserto de todos os pontos de vista. Estudei no Lubango e cheguei aqui a Casa de Estudantes do Império. Eu nunca li tanto, eu leio bastante, nunca li tanto na minha vida como naqueles anos de 58, 59, 60. Eram discussões intermináveis, leituras intermináveis, troca de opiniões, formação da consciência. Foi aí que nós descobrimos uma outra maneira de ser. Tínhamos a sensação de que éramos diferentes. Nós não éramos bem, como os domínio a timor. Não, não era bem do domínio a timor. Havia qualquer coisa diferente. Mas foi aí que nos fomos consciencializando. A Casa de Estudantes do Império teve um papel terrível, fundamental na formação das consciências. O que é que se pensava naquelas décadas? Não, quem pensava tinha que ser materialista, dialético. Não podia ser cá outra história, não havia cá outro tipo de pensamento. Ou se era materialista, dialético. Era o materialismo histórico. É isso que é o socialismo. Nós sempre rejeitamos aqui, naquela altura, não é agora, agora é outra coisa, rejeitamos aquilo que o Sangor inventou de socialismo africano, e aquelas grandes discussões de socialismo. Isso é socialismo africano, aquilo era uma lavagem das coisas, era um branqueamento. na altura parece que essa palavra não existia, mas era um branqueamento de facto das ideias, e nós não estávamos nada de acordo. Bom, dessa formação da consciência resultou de uma maneira bem, de outra maneira má, e houve o encontro destes dois espaços, o encontro destes dois espaços, o de Angola e o daqui, foi feito já no exterior, em Paris, quando o viriado da Cruz trouxe o manifesto, sobre o manifesto queria dizer umas coisas, o manifesto não está nos arquivos da PIDE, não está nos arquivos da PIDE, mas nos arquivos da Associação de Chueca de Documentação, por um, uma busca que continua, tem vindo a ser feita, encontramos, que eu faço parte também dessa associação, encontramos, nos arquivos do Lúcio Lara, um exemplar do manifesto, que é original do Viriado da Cruz, é original do Viriado da Cruz, não o que foi publicado, tem sido publicado, por quem o publico, também está na história do MPLA, etc., com as anotações do Mário de Andrade, não, o que nós temos, aquilo é uma relíquia, estamos a editar agora, outra vez, o primeiro volume do amplo movimento, que são documentos do acervo do Lúcio Lara, e nessa republicação que vamos fazer, vai aparecer esse manifesto. Mas tudo isso levou a quê? Levou, bem ou mal, mal ou bem, levou ao início da luta armada. Não é que nós fôssemos um movimento comunista, socialista, não era bem isso, havia um programa mínimo e imediato que era a luta pela independência e é isso que nós fizemos. Durante 14 anos foi o que nós fizemos. É evidente que entre aquela camada mais intelectual do movimento, éramos seres pensantes e, como eu disse, pensar era pensar no materialismo histórico, dialético, etc., não havia outra maneira de pensar. bom, depois de esses tantos esforços, se vocês quiserem saber por menores, perguntem, senão ficamos assim todos sem saber, a verdade é que se conseguiu chegar à independência nacional. Quatro minutos já passaram. Então, chegamos à independência nacional, nas circunstâncias que muitos de vós viveram, muitos de vós conhecem. E, então, resolvemos construir o tal país com as nossas ideias. Porque fomos nós que, nós, quando digo nós, somos o MPLA, somos os protagonistas de muitas dessas coisas, por isso estou a falar assim, não vou discutir cá as guerras, os movimentos, etc., essa é outra história. mas o que é que nós encontramos? Um país em que até os cobradores dos autocarros de Luanda eram portugueses. Não eram só os choferes, os mecânicos, até os cobradores eram portugueses. E foram-se embora. E aí encontramos um país, está aí o país. Toma lá. Há um reacionário que diz, epa, desculpe-me lá o gesto, espero que não esteja a filmar muito isto, eu dizia assim, epá, como é que ele dizia, vós, vós querias a independência, então tomem. E assim foi. Nada funcionava, evidentemente, nada funcionava. e nós tentamos fazer das tripas de coração para conseguir pôr algumas coisas a funcionar. Havia uma coisa que naquele tempo que hoje não existe, e se calhar não vai existir mais, mas talvez existe, não vale a pena perder toda a esperança. Mas havia uma grande solidariedade, uma grande humildade e uma exagerada convicção de que nós éramos capazes de pôr o país a andar. Ajudaram-nos muito nessa altura, e isso para entrar numa pequena, numa das partes deste tema, que é o papel do, o papel do, estava-se a falar só da União Soviética, mas eu diria o papel mais geral do socialismo e do apoio, o papel dos cubanos. Claro que há muita gente que não, alguma gente, que não gosta dos cubanos, porque os cubanos fizeram com que nós conseguíssemos levar avante pelo menos a independência. Mas os cubanos, eu destaco esta parte, os cubanos, completamente diferente de toda e qualquer outra cooperação. qualquer apoio que foi dado ao país, os cubanos eram verdadeiramente, foram verdadeiramente internacionalistas, apoiaram-nos e o seu papel nunca de mais ressaltaram. A uma dada altura, foi em 76, em 76, neste percurso todo, constituiu-se o Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes foi feito por decreto em novembro de 76. Éramos seis, o Ministério dos Transportes éramos seis. Era o ministro, o diretor do gabinete do ministro, a secretária do ministro. Este vosso amigo era vice-ministro, tinha a secretária do vice-ministro e o chefe do gabinete do vice-ministro. Era tudo, o Ministério dos Transportes era isto, não havia mais nada. Mesmo os transportes, o que é que eram os transportes lá no país? Transporte rodoviário, não havia. Era privado, tinha sido privado, agora não havia. Depois tínhamos três caminhos de ferro. Dois eram públicos, ou estatais, se quisermos, um não. O caminho de ferro do Benguela ainda estava no quadro da Beers. Depois tínhamos as administrações portuárias, não eram empresas, eram administrações portuárias. Lá estavam, ali estavam. Havia a DTA que depois se transformou em TAG como transportes aéreos. E nós seis. íamos pôr aquilo tudo a funcionar. Pusemos. Pusemos. Transformamos as administrações portuárias em empresas, empresas estatais, aquelas que se chamam UEE, Unidade Econômica Estatal, etc. Os caminhos de ferro íamos pôndo a funcionar. Nós passávamos os dias, por exemplo, a reparar as vias, fundamentalmente do caminho de ferro de Benguela e um pouco também do caminho de ferro de Moçambos. Passávamos os dias a reparar as vias ferras e à noite os sul-africanos e os seus amigos passavam a noite a pôr as minas no caminho de ferro para no dia seguinte as carruagens, etc., descarrilar. este foi o nosso socialismo que nós fizemos com estas dificuldades. Estas são as dificuldades. Agora, há erros que foram feitos. Há erros que foram feitos. nós subestimamos nós subestimamos a parte negativa de haver um partido único. Esta história de partido único pode ser boa porque dá coesão, dá força, dá capacidade de ação, mas é esclerosante. O partido único rapidamente assume uma casca que é impenetrável e no seu seio vingam determinadas, demasiadas dificuldades, oportunismos, etc., etc. Nós fizemos isso. Um erro, eu não me canso de repetir isto porque não é hoje que eu penso assim, foi nessa altura que eu penso que eu já pensava assim, quando transformamos o movimento, que era um movimento de massas, que toda a gente era de movimento, transformamos aquilo em partido do trabalho. Um partido marxista-leninista. Havia um lema que dizia não é do partido quem quer, mas quem merece. Criou-se uma espécie de tribunal, um partido em que cada militante devia passar diante de um júri e o júri é que sabia se este era demasiado pequeno-burguês, se tinha demasiados sentimentos religiosos, se não era nem filho de operário, muito menos de camponês, o que levou a que alguma gente não fosse admitida no novo partido, mas, fundamentalmente, levou a que muitos dos melhores combatentes que nós tivemos se tivessem recusado sequer a ir perante esse tribunal e ficaram de fora, e ficaram de fora. Acho que foi um golpe desnecessário. Para quê? Na altura não entendi, mas, depois, segui, segui no que estava a estabelecer. Há a tal cooperação, a cooperação dos países do bloco soviético, socialistas, também faz parte assim de um subteno, segundo se disseram, havia coisas muito distintas. Os iugoslavos sempre se portaram muito bem. Em 73, quando o MPLA teve graves problemas e estava, de certo modo, a ter esses problemas, porque estavam a preparar o 25 de abril cá em Portugal e convinha quando ela fosse, tivesse, batesse a bola baixa, como se diz, a União Soviética, que foi um dos apoios grandes e logísticos e armamento, etc, etc, deixou-nos cair. E todos deixaram cair, exceto a Iugoslávia. A Iugoslávia tinha algo, que era muito querido, nos era muito querido, e era muito querido, especialmente ao Agostinho Neto, que é uma certa independência de pensamento, uma certa rebeldia, e de não se deixar, nós dizemos, cachicar, não se tornar cachico dessas forças externas. a Iugoslávia, assim, aliás, nas vésperas, nas vésperas da independência, a Iugoslávia conseguiu pôr um barco, o Postoina, no porto de Luanda, onde tivemos uma espécie de uns carros blindados, eram dois ou três carros blindados, mas que nos deu outro ânimo e outra força. Esses foram fabulosos. Tivemos a cooperação com a RDA, ajudavam, por exemplo, no nosso setor onde eu estava, ajudavam-nos na organização portuária, mas soviética eram um pouco difíceis. Em 79, em 79, não sei por que razões, eu era vice-ministro de transporte e fui indigitado, não sei já porquê, mas isso é pelo presidente, para assumir também as funções do diretor-geral da TAG. Estava difícil, estava complicado. Eu não era um grande técnico da aviação, já tinha voado algumas vezes, mas consegui conduzir os homens que encontrei lá. E tinha muitos bons homens na TAG. Então, houve uma complicidade entre mim e eles. Mas nós não tínhamos pessoal formado. Uma certa altura, eu descobri que na TAG havia muitos tipos com o quinto, alguns com o sétimo ano dos liceus, que andavam ali nos corredores dos aviões como comissários de bordo. Lá fiz uma campanha e conseguimos juntar vinte desses elementos com o objetivo de os transformar em pilotos da aviação. A tal construção do socialismo era assim, feita de coisas concretas, não é só teoria abstrata, não. Lá juntamos esses tipos. Com quem que eu fui falar? Com a União Soviética. A União Soviética, não. O embaixador, o representante dos soviéticos. Eu disse, eu preciso desses homens, mas eu não posso esperar décadas por isso. Preciso desses homens. Ele disse, não, aquilo é assim, primeiro ano, vai aprender ruso, segundo ano, vai aprender história do Partido Comunista da União Soviética. Terceiro ano, vai não sei, não, terceiro ano, não, não, não quero, não quero. Falei com os Yugoslavos, 24 meses depois, eles estavam em Luanda e começaram a ser copilotes dos nossos aviões. Os Yugoslavos perceberam perfeitamente o que é que nós queríamos. O Soviético não percebeu, porque o Soviético tem ideia fixa. tinha ideia fixa. Espero que, eu fui puxado para falar das vivências, coisas assim, assim, então aqui estão as vivências. Mas, tudo o que, tudo o que nós achamos que tem princípio tem também fim. a Guerra Fria. A Guerra Fria, para nós, bastante quente, como vocês sabem, frio, pouco tinha. Mas, nós fomos condicionados, completamente, tudo isto, esta história que eu não queria contar, tudo condicionado por quem cá fora fazia entre eles a Guerra Fria e conosco a Guerra Quente. Essa é que é a história. Antes da independência, as interferências foram enormes. Eu não falo só da CIA, com as tropas zairenses, etc, etc. Com essas nós não tínhamos problema. Nós conseguimos vencer aquilo. Dava para vencer. Mas depois entrou a África do Sul. A África do Sul condicionou tudo aquilo. Graças a uma certa resistência e alguma estratégia mal feita pelos sul-africanos, eles queriam chegar à Luanda antes do dia 11, mas foram travados no dia 13, entre, naquela altura, Novo Redondo e Porto Amboim. Não conseguiram ultrapassar o Rio Kev. Não conseguiram ultrapassar. 13, não. Hã? 7. Novembro? 6, 13. 7, 11. Não! Quando eles chegaram, quando eles chegaram a Novo Redondo, quando eles chegaram a Novo Redondo, já foi, já foi depois do dia 11. eles ficaram e depois não fazia muito sentido, porque, entretanto, nós tínhamos já declarada a independência, etc, etc, etc. Mas, nós fomos vítimas disso, fomos vítimas de toda essa guerra fria. Basta dizer que, é claro, um país, um país tão amigo como Portugal, não reconheceu a independência da Novo. não reconheceu. Em janeiro de 76, em janeiro de 76, uma delegação do governo foi à de Isabeba à reunião da Organização da Unidade Africana, na altura. Fomos apresentar, apresentarmos e mostrar o que é que éramos, etc, etc, etc. Houve uma votação para a aceitação ou não da República Popular de Angola como membro da OUA. Se não me engano, aquilo foi 24, 24. E o presidente, nessa altura da OUA, acho que era do Uganda, absteve-se. Então, ficou assim, fomos e viemos e não saltou nada. Mas, passadas umas semanas, o presidente do Uganda repensou nas coisas e lá conseguiu dar o voto favorável. lá fomos admitidos na ONU. Não falo já dos Estados Unidos, que só reconheceu a Angola há pouco tempo, há uma década ou coisa assim parecida. Esse, então, nem nos reconheceram. Portanto, socialismo foi isso. A cooperação socialista foi também um bocado essa que eu falei. Eu já estou a falar há muito tempo, 442, mais cinco minutos. Mais cinco minutos. Mais cinco minutos. Mais cinco minutos. E, a partir de uma certa altura, nós não conseguíamos, não conseguíamos, uma coisa que era fundamental, nós não conseguíamos estabilidade e paz no país. Não conseguíamos. de fato, o investimento das forças sul-africanas dentro do nosso país, o investimento armado, etc., foi muito grande. Foi muito grande. E o país estava, tornou-se um país difícil, muito difícil. Quase que, como eu disse, nós montávamos os carrinhos e eles desmontavam os carrinhos. andámos nisso. Foi muito, muito, muito complicado. E depois, adveio a morte do neto. acho que foi um rude golpe, digamos, na condução dos destinos, quer do MPLA, quer do próprio país. O neto está longe de ser perfeito. Longe de ser perfeito. Mas nunca me raiou por eu lhe dizer que, é para o que é mais presente, eu acho que assim não dá. Era possível ter este tipo de conversa com o Agostinho. Mas, é claro, há a chamada real política a partir de uma certa altura e não foi muito tempo depois, foi sete anos depois da independência. Sete anos depois da independência começou o desmontar da ideologia, o desmontar do partido em função do novo projeto ideológico que se veio a implantar depois devagarinho, 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 mas com firmeza e, digamos, pensamento estratégico bem orientado. Até que chegamos a 91, em que, se por um lado foi bom, foi bom. Se conseguiu fazer, digamos, uma certa paz, uma certa paz no interior do país. Foi bom, digo que foi bom, porque, com todas essas dificuldades que houve, acho que o contributo dos angolanos e do MPLA para a libertação da Namíbia, da África do Sul, daquele regime horroroso que tinha, e um pouco também a independência do Zimbábue, esse foi um grande contributo que nós demos. Com aquelas dificuldades todas que havia, este foi um princípio estratégico que foi levado a cabo. Pronto, mas devagarinho, devagarinho, as dificuldades eram tantas que foi elaborada uma nova estratégia, estratégia essa que depois se veio a consolidar, o facto de nós em 1991 termos feito a paz e os acordos e o governo e o governo de unidade de reconstrução nacional, tudo isso foi bastante interessante. No entanto, tivemos os 10 anos seguintes outra vez guerra. Pior! Essa foi a guerra que nos criou os maiores problemas foi essa guerra de 1992 e até 2002. Em 2002, resolvemos o problema da única maneira possível de resolver, felizmente que se resolveu e depois isto continuou e o país continua, não há problema. Para mim, pessoalmente, e estas vivências pessoais são interessantes e podem ser provocatórias, para mim é o seguinte, aquele socialismo que nós pensamos aqui na casa sustentos do império, etc, etc, é válido. Para mim, o capitalismo é uma fraude e para mim o capitalismo financeiro é um crime. E com isto terminei os dois minutos que faltavam da minha entrevista. Aplausos 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 Aplausos